This is my destiny 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 Pela volta aí, eu quero praia, eu quero sol Muita menina, eu quero casa com piscina Pela volta aí, eu quero praia, eu quero sol Muita menina, eu quero casa com piscina Então vem novinha, vem pra putaria Vem sentar gostoso na beira da piscina A selva tá gelada, o uísque tá na mesa Convoca as amigas que hoje tem surpresa Vem pra putaria, então vem novinha Vem sentar gostoso na beira da piscina A novinha gosta Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Eu sei que tu gosta, sei que se nada piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca This is my destiny This is my destiny This is my destiny This is my destiny Carnaval tá aí, eu quero praia, eu quero sol Muita menina, eu quero casa com piscina Carnaval tá aí, eu quero praia, eu quero sol Muita menina, eu quero casa com piscina Então vem novinha, vem pra putaria Vem sentar gostoso na beira da piscina A selva tá gelada, o uísque tá na mesa Convoca as amigas que hoje tem surpresa Vem pra putaria, então vem novinha Vem sentar gostoso na beira da piscina A novinha gosta Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Eu sei que tu gosta, sei que se nada piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca This is my destiny This is my destiny This is my destiny This is my destiny Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Criado